Arrisquei por esse amor a minha vida Acontei no seu olhar, joguei tudo pra ganhar Investi nessa paixão Foi um tiro no estudo, dei de cara contra o muro Você só me fez chorar Me entreguei de alma solta Você sempre feito louca Você só me fez chorar Pois a sua vida virou uma droga E no final da história quer voltar Poeiras ao vento, perdidas no tempo As suas digitais vão apagar Regresso não existe entre nós, tarde demais Você pisou na bola e eu não vou voltar atrás Sei de pôr a bola redondinha aos seus pés Vamos ver qual de nós dois tirou um dez Pois a sua vida virou uma droga E no final da história quer voltar Poeiras ao vento, perdidas no tempo As suas digitais vão apagar Regresso não existe entre nós, tarde demais Você pisou na bola e eu não vou voltar atrás Se você pôr a bola redondinha aos seus pés Vamos ver qual de nós dois tirou um dez Pois a sua vida virou uma droga E no final da história quer voltar Poeiras ao vento, perdidas no tempo As suas digitais vão apagar Regresso não existe entre nós, tarde demais Você pisou na bola e eu não vou voltar atrás Se você pôr a bola redondinha aos seus pés Vamos ver qual de nós dois tirou um dez Regresso não existe entre nós, tarde demais Você pôr a bola redondinha aos seus pés Pois a sua vida virou uma droga E no final da história quer voltar Regresso não existe entre nós, tarde demais Você pôr a bola redondinha aos seus pés Vamos ver qual de nós dois tirou um dez Regresso não existe entre nós, tarde demais Com a bola redondinha aos seus pés Covid ہ moral e束